Vamos combater os monstros agora, é isso aí, bora lutar! Vamos lá, ai meu deus, esse carinha aqui, esse aqui, porrada, 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 api, tá meio zoado isso aqui, foi, vai ser lento, vamos estar bem, seme nas canelas, bora correr, tadinho do ruben, Certo? Não é muito longe, nós podemos fazer isso! Mais uma conquista alcançada, hein? No time to lose! Eita pego, você tá mal, hein? Me diga que ela tá doente! E agora, Ruben? Como você vai pular aqui? Meu deus, eu odeio pular assim! Ai, não! Não, não, caraca! Carinha, você vai ficar aí mesmo, parada? Ah, que idiota! Eu ouvi a sua voz e pensei que eu ia vir para ajudar! Sei! Isso foi imprudente, que bom que voltou, onde estão os outros? Onde estão os outros? Eles foram procurando em frente para você! Eita pegas, não olha para ele, mano! Nossa! E o Ruben? Vem Ruben! Eita pegas, não olha para o rosto! Eita pegas, não olha para o rosto! Será que é ele? Bora sair daqui Oh, eles já estão brigando Cara, na boa, eles tinham que se unir Eu acho que se eles se unissem Eles conseguiriam fazer essa super TNT Porque o Magnus entende de TNT E a Elegard entende de De Redstone, cara Eles brigam muito Eles tem probleminhas, esqueça os dois Eles brigam muito O que nós vamos fazer agora? Onde nós vamos ir? Vamos descobrir O que agora? Oh, é aquele lugar lá do... Do início Vamos falar com o Lucas aqui Rapidinho Lucas! Ah, aqui, ó Olha lá Cara, isso aqui é tão bonito Mas é vista, não? Vocês estão perdendo muito tempo, cara Sério Só zoando aí De boa na lagoa Enquanto o problema tá lá fora Tem que falar com todo mundo Eu tô achando a Petra Eu tô achando a Petra muito estranha, cara Alguma coisa aconteceu Ela não é assim Olivia Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Não parece certo Eu tentava perguntar, mas ela... Ué, o que que é isso aqui? Petra, você está bem? Desculpa Eu não quero te preocupar Eu só tenho algo que eu quero discutir com você E aí? O que tá pegando, hein? Mas vamos dividir Em The Shadow of Giants Com o que está realizada? Com o que está realizada? É melhor ser importante Eu ouvi você O que? O que é isso? O que você precisa de ajuda? O que é isso? Você está doente? O que é isso? Doença do Wither? Oh, não O que? Por que você ficou olhando pra ele? Só corria Dá a mão pra ela Ai, coitada O amuleto Ui, 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 ui Você está bem? Vá buscar ajuda Vai buscar ajuda Oh, Ruben É Vamos pegar o amuleto ali Porque Sabe como é, né? Meu Deus Sem cair Por favor Bom, pelo menos O trequinho está iluminando O caminho, né? Não caia no buraco Minha filha Não caia Pelo amor de Jeová O que é isso aqui, gente? E aí? Nossa, que lugar legal Vixi, agora O que tem que fazer aqui, gente? Que tenso, cara O que tem que fazer aqui Onde tem que clicar O que é aquilo ali? Tem um lugar ali Opa, quem será? Aivor Quem está aí? Ei É o Aivor, cara O que você faz aqui? O que você faz aqui? Eu tenho mais perguntas Eu tenho mais perguntas Deixe-me ir, Petra Ele não pode sair daqui A ordem deve decidir Ai, agora, gente Ele não pode sair daqui Eu não vou deixar aqui Deixe-me ir, também Eu não vou deixar aqui Deixe-me ir Eu sou o único que pode Stop a Widerstorm Não você Não a ordem Não se torne Não se torne Os filhos da minha história Tchau Ah, minha filha Aê Que cara mais covarde Olha isso Uh, caraca, mano Não, a Petra, não Ela está mal, gente Vai, vamos lá Mantenha a guarda Já vi fazer isso antes Não o deixe fugir O que você faz Não deixe ele Vanece tudo que você quer, slimeball Você ainda não vai para qualquer lugar Nossa E agora, gente Onde será que ele está? Lá vem a poção Ai Ai Muito bem, menina Boa Não há tempo Para isso Jesse, Petra Você ainda mais Você? Essa parada Deu-se-se-se-se Não vai acabar O que está acontecendo? Nós encontramos Ivor Nós paramos Ele Jesse Deixe-se Deixe-se Falso Você não parou Nada A query Have you ever seen The effects Of a splash Potion Of slowness? What? What are you Talking About? You've been Sobaba Good Magnus Elegar May think They can Stop me That they Can Destroy The Witherstorm But they Are mistaken And it Will cost Them Their lives E agora? Nossa Gente É isso aí Next time On Minecraft Story Mode In pursuit Of answers All our heroes Found In Soren's Armory Was deceit And treachery Locked In a dark Chamber Deep In Soren's Mountain As the Order Of the Stone Rides off Towards near Certain doom Our heroes Must ask Themselves Would they Find a way Out of this Dark tomb Is there Any way To cure Petra's Withers Sickness Será que Eles conseguirão Derrotar O Wither Só o tempo Dirá É isso aí Galera Esse foi o final Do segundo episódio De Minecraft Story Mode Agora Tem que aguardar O terceiro episódio Né galera Tomara que seja rápido Assim como saiu O segundo episódio Logo em seguida Do primeiro Foi bem rápido Apesar que a gente Estava esperando Que ia demorar Um pouquinho mais Mas saiu bem rápido Então É isso galera Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo Nas redes sociais Ok Um super beijo Para vocês E até O próximo vídeo Tchau Tchau